Oi gente, iniciando mais um tour achadinhos aqui na Pernambucanas e hoje eu vim especialmente pra gravar o setor de lingerie e pijamas, vamos lá? Então, acabei de chegar aqui na sessão de lingerie e pijamas pra gravar tudinho pra vocês e gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já comenta aqui embaixo, tá bom? Se vocês querem que eu grave mais, em qual loja vocês querem? Começando com essa linha aqui, ó, no rosê, bem clarinho olha o sutiã como é que é aqui, ó lindo, lindo, lindo tá R$29,99 e tem duas opções de calcinha pra usar com ele essa daqui deixa eu abrir assim pra vocês verem ó, essa daqui ela é confortável a parte de trás, tá por R$15,99 ó e tem essa daqui que é tipo shortinho ó, toda na rendinha por R$15,99 também aí tem também essa linha aqui, ó, na vermelha olha que coisa linda esse sutiã olha, ele é mais longuinho, tá vendo? gente, lindíssimo ele tá R$49,99 aí tem a calcinha dele aqui, ó, de rendinha que tá R$15,99 e tem também essa calcinha aqui que é igual aquela ali que eu tinha mostrado pra vocês por R$15,99 também aí tem esse sutiãzinho aqui, ó deixa eu ver R$29,99 olha que lindo aí tem essa calcinha vermelha que combina com esse sutiã gente, olha essa calcinha que coisa linda R$15,99 olha a calcinha assim R$15,99 e dessa linha tem também, né, esse tom aqui, ó essa rosinha aqui olha que lindo aí tem essa calcinha o sutiãzinho só que esse sutiã é diferente, ó deixa eu mostrar pra vocês o outro é mais cavadinho no meio, ó aqui então não é a mesma linha, né? e aqui tem aquele lá que eu já mostrei pra vocês não é esse aqui, ó, tá vendo? aqui já tem uma rendazinha é o mesmo modelinho só que aqui tem a renda aí aqui tem esses manequins que eu já mostrei agora vamos ali pra trás olha, essa linha da Trifil é uma delícia super confortável ó, o sutiã R$49,99 tem várias cores aqui, ó cinza, preto tem essa cor aqui também e tem também a calcinha deixa eu mostrar pra vocês o conjuntinho, ó vem três calcinhas tá por R$35,99 achei o preço muito bom e todos os tamanhos aqui tem outras lingeries também bem bonitas, ó olha que lindo olha isso, gente a parte das costas, como é que é? tá R$59,99 deixa eu ver se eu tô vendo pra isso certo não, R$49,99 o R$59 é esse aqui deixa eu pegar aqui ó, é um body olha que body lindo gente, muito lindo R$59,99 aí pra combinar com esse sutiã tem aqui, ó a calcinha toda na renda, ó linda R$15,99 tem também sutiã tá R$29,99 na promoção aqui, ó era R$50,00 tá super valendo a pena calcinha já mostrei pra vocês tem outro modelinho de sutiã aqui olha que lindo olha essa parte aqui da renda deixa eu ver quanto ele tá R$35,99 gente, ele tá lindo, lindo, lindo tem essa calcinha aqui que é tipo um shortzinho que tá R$15,99 tem esse modelinho que no fundo dele é nude, ó tá vendo? bem bonito deixa eu ver o preço tá R$29,99 e você pode usar ele com a calcinha pretinha ó, tem até aqui, ó essa calcinha aqui é da mesma linha tem um lacinho aqui decorativo, ó mesmo tom e tá R$15,99 olha esse sutiã que coisa maravilhosa olha isso gente, muito lindo deixa eu ver o preço dele R$49,99 as costas dele como é que é, ó bem confortável, né? aí a calcinha dele é essa daqui deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês R$19,99, ó as costas dela como é que é nossa, essa linha aqui tá linda aí tem esse bebidol aqui tá R$45,99 com esse paninho bem levezinho que eu não sei qual é o pano aí nele tem azul tem esse vinhozinho e tem também na cor preta, ó e pra cá tem, ó a linha de sutiã e calcinha no tom azul olha essa calcinha que linda R$17,99 o sutiã aqui, ó gente, muito fofinho esse detalhezinho aqui, ó deixa eu ver o preço R$39,99 aí tem também o branquinho olha que lindo o branco ai gente, branco é tudo, né? tá R$29,99 esse daqui, acredita? aí pra acompanhar esse sutiã olha que lindo essa calcinha R$15,99 tem também uma calcinha azulzinha aqui, ó deixa eu pegar pra vocês verem olha, peguei uma ali que eu achei bem fofa olha que linda tá R$17,99 bem confortável mas achei a renda muito bonita é um azul bem clarinho só não achei nenhum sutiã pra combinar aqui tem bastante opção de conjuntinho assim de calcinha, ó duplinha a nossa aqui vem três, olha três por R$35,99 nossa, tecido muito bom muito bom mesmo aí tem outras estampinhas olha que gracinha pra quem ama gato tem várias cores ó esse aqui é um modelinho um pouco diferente, ó deixa eu mostrar pra vocês a diferença, ó esse aqui é mais cavadinha ó agora deixa eu voltar pra ali que tinha um pessoal aqui e fiquei sem graça, gente olha, ainda tem no azul marinho esse sutiã aqui de R$29,99 essa calcinha que está por R$15,99 aí tem também na linha branca esse sutiãzinho aqui R$29,99 e tem essa calcinha aqui, ó que está R$15,99 olha que graça aí aqui tem algumas opções de pantufo, ó por R$49,99 e essa aqui por R$29,99 e tem também essa opção aqui de baby doll, ó está por R$59,99 olha que gracinha shortinho aqui e mais opções aqui de calcinha, ó aqui sim é duplinhas, ó duplinhas por R$19,99 tem várias opções de tecido olha essa que linda isso aqui já está R$21,99 deixa eu pegar aqui R$21,99 calcinha bem confortável isso aqui parece ser de algodão olha essa que fofura ó, vem uma pretinha e vem essa estampadinha está R$25,99 essa dupla aí tem essas daqui que eu mostrei já para vocês R$19,99 gente, aqui sem querer eu estou mostrando para vocês a importância de lavar gente, toda roupa que eu compro eu lavo tem gente que não lava mas tem que lavar porque a gente vai mexendo a gente mexe na peça como um todo, né tem várias opções olha essa ai meu Deus que linda R$25,99 vem uma no rosê e essa daqui de colar tem assim deixa eu ver R$13,99 duas pecinhas de calcinha tem essas opções bastante opção ai aqui tem opções mais confortáveis tem essas opções assim não vou me aprofundar muito não mas ó R$25,99 R$19,99 tem esses sutiãs assim ó para quem amamenta deixa eu ver se tem preço R$69,99 ih gente são dois R$69,99 ó ai tem sutiãs sim por R$59,99 também são duas unidades esses daqui são ótimos porque eles ficam bem discretos né por aqui é isso aqui tem outras opções de sutiãs assim ó esse aqui R$29,99 ó aí tem o branquinho também e tem esse aqui basiquinho ó por R$29,99 também aí dele tem essa cor e tem também a cor preta ó e ó aqui tem a seção de tamanhos especiais que tá dizendo aqui ó de R$46,00 a R$52 ali e R$46,00 a R$54 e olha que linda a estampa R$39,99 esse aqui tá quanto? R$49,99 olha que lindo ó aí tem aqui conjuntinho R$29,99 de calcinha tem mais sutiã aqui ó R$49,99 olha esse sutiã lindo 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 esse aqui ó mais básico tá vendo? tá R$35,99 mais opções de pantufas aqui ó da Minnie e de unicórnio olha que fofinho R$39,99 aí tem aqui ó do Mickey também por R$39,99 ó Mickey e Minnie tem um perdidinho aqui bem diferente olha R$49,99 tem meia na promoção R$9,99 a duplazinha tem uma aqui ó R$5,99 basiquinha gente tem que ter paciência pra garimpar porque tem muita coisa em promoção sempre por aqui então vale a pena vir com calma e aqui nessa seção de tamanhos especiais ainda tem assim olha que lindo deixa eu chegar pra cá pra mostrar olha que sutiã lindo branco R$49,99 aquele básico ó tem dele assim também begezinho R$35,99 tem esse cinza também ó bem bonito por R$49,99 pretinho básico R$49,99 aqui a parte de lingerie ó não é muito grande mostrei pra vocês praticamente tudo daqui só não mostrei assim cinta essas coisas assim agora vamos mostrar vamos ver ó baby doll esses modelinhos aqui ó com shortinho ó o preço R$35,99 tem várias estampas ó olha essa aqui que fofa deixa eu mostrar o shortinho pra vocês ó aqui ó ai meu Deus eu vi o fazendo besteira gente ó tá vendo esse daqui olha como é que é o shortinho deixa eu pegar aqui pra mostrar olha isso uma gracinha ah tem várias cores ó lilászinho deixa eu ver o shortinho do lilás é assim listadinho também tem um azulzinho aqui deixa eu pegar aqui olha que graça e esse baby doll do Mickey Minnie olha isso deixa eu mostrar atrás pra vocês o shortinho ó R$59,99 tem esse modelinho também cara deixa eu mostrar esse short tá muito bonito gente olha isso R$59,99 aí tem assim que é um blusão ó e o shortinho que lindo tudo o mesmo valor tem esse daqui esse aqui é vestidinho R$49,99 R$49,99 olha que graça esse aqui é blue size R$59,99 aí tem esse baby doll pretinho também por R$59,99 é o shortinho ó boa aí tem aqui esse modelinho de pantufa por R$49,99 aqui tem muitas opções de baby doll ainda mais assim o vestidinho esse daqui por exemplo tá sem preço R$29,99 olha gente aí tem assim R$69,99 ah e aqui tem muita promoção itens remarcados deixa eu mostrar pra vocês ó sutiã R$15,99 bem baratinho né aí tem esse aqui mais cavadinho e tem aquele ali ó mais rendadinho tem assim deixa eu mostrar ó tamanho especial que eles dizem né R$19,99 R$19,99 aí tem aqui calcinha duplinha por R$19,99 era R$29,99 olha que lindo esse daqui deixa eu pegar aqui lindo 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 e muito confortável R$19,99 mais baby doll ó do Harry Potter esse daqui R$69,99 olha o short aí tem esse aqui do Mickey R$59,99 olha que graça tem esse aqui do Harry Potter também R$59,99 olha o shortinho deixa eu ver o que tem aqui atrás já mostrei essa parte pra vocês ah e aqui tem os com calço deixa eu mostrar algumas opções pra vocês mas antes deixa eu mostrar esse vestidinho aqui olha que lindo R$49,99 olha isso aqui ai meu Deus muito lindo olha a calça R$69,99 aí tem esse aqui deixa eu pegar aqui calma aí gente que embolou eu acabei falando errado é R$89,99 esse daqui que não é com manga longa é R$79,99 a calça dele é assim aí esses daqui que é com manga longa é R$89,99 olha que coisa linda a calça ó e tem também esse modelinho aqui que eu separei pra mostrar pra vocês esse aqui tá R$99,99 ó nossa encontrei esse sutiã aqui olha que coisa linda gente olha o preço dele tá na promoção por R$29,99 combina com essa calcinha ó combina com uma toda pretinha gente muito lindo muito lindo eu tô passando aqui de novo na seção de lingerie pra ver se eu não deixei nada pra trás aqui já é a parte infantil ó aí aqui tem muitas outras opções ó de baby doll curtinho né esses que são short doll ó R$35,99 cada um olha como é que ele veste bem ó super confortável e aqui tem alguns itens remarcados ó camisolinha R$39,99 esses modelinhos de camisola ó gente uma delícia o tecido tá ao contrário aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é ó o pretinho tá certinho olha e tá saindo por R$29,99 isso aqui é uma delícia super fresquinho aqui tem algumas calcinhas de R$9,99 ó remarcada esse modelinho aqui R$9,99 ó esse aqui deixa eu ver R$9,99 ai meu Deus muito baratinha esse aqui provavelmente também é R$9,99 ó é aquelas de shortinho R$9,99 esse aqui acho que é um biquíni R$19,99 ó tem a duplinha aqui por R$19,99 mais vestidinho por R$29,99 ó esse da Minnie R$39,99 olha que fofura e é isso gente tem esses remarcados tem mais opções short doll aqui esses mais bonitinhos ó por R$49,99 já mostrei pra vocês ali já mostrei aqui e é isso espero que tenha gostado desse vídeo se gostou por favor comente aqui embaixo se vocês querem ver outras sessões da Pernambucana tô pensando em gravar agora moda feminina